A primeira escola do futuro, Educação de Tempo Integral, foi inaugurada pela Prefeitura de Itapevi, no sábado, 24 de agosto, no bairro Suburbano, e marcaram presença alunos e pais. Gostei de tudo. Eu gostei daqui, das salas. Eu gosto dessa escola. Eu adoro essa escola. Vai ter muita coisa legal. A unidade educacional vai contar com mil estudantes e tem parceria com o Google e o Instituto de Corresponsabilidade Educacional. O novo sistema de ensino está conectado com a realidade do mercado de trabalho e tem estrutura inédita na cidade. As crianças ficaram encantadas com a quadra de futebol, piscina, auditório, laboratório, biblioteca, brinquedoteca e as salas de aulas modernas e conectadas ao novo mundo. Vou nadar, vou brincar, vou estudar. Eu estou muito feliz da escola do futuro. Ah, é uma escola ótima, maravilhosa. Um sonho que eu estou realizando de ter minha filha nessa escola, porque todo pai, toda mãe foi com o futuro melhor para o seu filho, né? E hoje essa escola está deixando tudo isso real, né? Espero que mais escola como essa venha. Apervadíssima. A escola do futuro vai atender os alunos transferidos do CEMEV Tarsila do Amaral, que dará lugar à FATEC, primeira faculdade pública do município. Itapevi vai ganhar mais três unidades com o mesmo conceito. A segunda a ser entregue será a do Jardim Santa Rita, no começo do ano que vem. Cardoso e Amador Bueno também serão contemplados. Eu gostei mais dos esqueletos, porque dá para a gente aprender sobre o corpo humano. O que eu mais quero é vir estudar aqui. Música 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 Música